Boa Tati Acida, esse aqui é o vídeo do solo, segunda vez. Bom, vamos falar sobre a superfície do solo. A superfície do solo é tipo, tem a cor, parece molhada, né? Está vendo? Aqui, mas como eu sei, o toque está um pouquinho seco. Então é seco. E o tamanho dos grãos? Os tamanhos dos grãos são pequenos, meio pequenininhos. Ela está seca ou molhada, Estilo? Seca. Está seca. Pronto, e a parte de baixo, aí é um palmo e meio, como é que está o solo? Bom, o solo está com pedras, parecendo cascário, né? O tamanho do grão está maior? Está maior. E está mais molhadinho, mais frio, ou está na mesma temperatura da superfície? Está frio um pouquinho, né? Um pouquinho molhadinho, assim. Aí tem diferença da superfície para a parte que está embaixo? Sim. Qual é a diferença? A diferença é que tem as pedras, mais pedra, dá um pouquinho frio, e aqui está quente um pouquinho. Então tá bom, deixa o padecido. Já! Ótia, hoje eu fiz isso aqui para analisar o solo, como é. Aí é terra vermelha, aqui. Aí é boa para fazer tijolos e uma dosagem de areia. Também serve para plantar, porque é uma terra boa. Bom, como eu disse, eu vim aqui gravar o meu vídeo da atividade do solo do solo. Eu vou falar um pouquinho aqui das características do solo da superfície. O solo é um plano meio de profundidade. A cor do sol da superfície, vamos ver que é um marrom um pouco mais claro. E ele já é um pouco mais claro. Já o palmo meio de profundidade, já vê que é um marrom um pouco mais escuro, escurado, sabe? Aí a textura do solo da superfície é fina. Dá para ver que é fina. Ela é bem fina, bem passadinha, bem vente de passar. Aí é aqui, o solo no meio de profundidade, já dá para ver que é grossa, dura e áspera. E a umidade do solo da superfície? A umidade do solo da superfície é seca. E o solo no meio de profundidade é molhado. Só tecido, esse foi meu vídeo. Tá, tecido, esse é o barro de vagem. É, e agora eu vou mostrar o barro branco. Esse é o barro branco, tecido. Hoje a gente vai falar sobre o solo. Olha, eu aprendi naquela aula que o solo é muito importante. Ele tem uma camada seca e outra camada de pedra, outra molhada. Aí, tio Cida, o solo serve para a gente plantar nossos alimentos, nossas verduras, tudo, plantar para os senhores. Pézinho de manga da minha mãe. E meu tio diz que lá, lá nas profundezas das camadas tem muita pedra. Aí tem umas pedrinhas que ela, a partir do tempo, ela se desmancha e vai criando o solo. Aí, por isso, vai aumentando mais o solo, tá vendo, ó. Esse solo aqui, ó, é muito quente. Tem vários tipos de cor de solo. Tem solo vermelho, tem solo marrom, que é esse. Tem solo laranja. Tem vários tipos de cor de solo. E é isso, tio Cida. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Tchau. 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 Tchau.